DORGEN! Como é que é? Uma passagem subterrânea Que é conectada a uma dimensão diferente Isso pode significar que Talvez Ele tenha ido para o subterrâneo É isso! Pera um segundo aí! O que você está falando, garoto? Ah, bem Eu não tenho certeza, mas De algum jeito eu sinto que Eu sinto que ele está lá Bem, ah... Você parece que está se deixando levar É... Você está bem? Ah, parece que confia em mim Vamos até a passagem subterrânea em Springdale Ou, em outras palavras, o metrô Ok Ahn... Eu não sei porque O roteiro de Hawkeye às vezes Fica completamente tendencioso E foge totalmente De algo que deveria ser a realidade É só um jogo de crianças deles Por que eu estou me preocupando tanto com isso? Eu não sei, é... As crianças não ligam para esse tipo de problema Com o roteiro, mas... É! Ainda assim é um jogo Com um dos roteiros mais legazinhos E divertidos de todos E aqui é a passagem, não é? É o metrô Ahn... Ahn... Não me diz que... Não poderíamos entrar Mãe... Está de noite, então... Não era esperado Mas aqui diz que... Pode estar aberto até de noite Então... Por que é que o portão está fechado? Será? аф 어려問 Hã? Hã? Ah... Hã? Olha ali! Ah... Joshua? Ahn... Hã? Então... Era aí que você estava! Espera! Joshua? Ei! Joshua... O que é que você está fazendo? i... Ai meu Deus! Ele desceu no poeiro... Ah, droga, ele foi lá pra baixo Isso é tão estranho Eu sabia que tinha alguma coisa estranha com ele, mas Ah, droga Vamos ter que descer no esgoto Falou e disse Vamos, nós temos que segui-lo Ok Eu não queria ter que entrar no bueiro, mas Eu espero que isso não me leve pro esgoto Que me leve pra, sei lá, pro shopping subterrâneo Que deveria ter aqui debaixo Ele é bem mais agradável Mas é o shopping subterrâneo Ora bolas Parece que ele nem tá por aqui Ah, esse lugar parece que tá cheio de Yokais até Uau, quanto yokai, cara Você não sabia? O Yokais gosta de se juntar de noite Onde os humanos não estão Ah, bem, se ele não está aqui Então ele só pode estar no shopping Sunset Que é bem ali na frente Hayley Então vamos com cuidado Pra não desbarrar nos yokais É bom que Só ali naquela mini Naquela entidade Que tinha um bando de yokai Na verdade só tem Dois ou três Facilita as coisas pra mim Eu não queria ter que lutar contra nenhum Então é por isso que meus yokais Estejam nível baixo Mas Eu não vou me preocupar com isso Porque eu tenho uma equipe inteira de yokais Pra me preocupar daqui a alguns episódios Então vamos só desviar desses Ir direto pro objetivo Que tal É o mais inteligente de se fazer Uh, tem uma caixa aqui Com um Hitting Hits Todos esses livros eu vou guardar Meu Deus, eu passei batido Todos esses livros eu vou guardar Porque eles são Ótimos São excelentes Eu quero muito Usar eles no late game Mas Onde está você, Joshua? Eita Tá ele, aquele garoto Vamos brincar Professor Cante para nós, professor Ótimo, crianças Agora sigam-me É a hora Da aula Começar Mas o que, raios? Alguma coisa Não está certa aqui Onde foi? Quando foi que esses portos apareceram? Agora nós estamos presos Minha caixa está por trás disso E eu posso apostar A minha orelha direita nisso Eu posso apostar Que o culpado Está aqui Em algum lugar também Eu posso Minha orelha esquerda Agora Bem Então é melhor Procurarmos Joshua Sua irmã Já está chegando É melhor você ficar Bem aí Parado Vamos logo Sepian Ok Ok Temos que descobrir Quem é que está por trás Dessas barras Então Vai ser uma longa jornada Eu não faço ideia De quantos Yokais Eu tenho que encontrar No meio do caminho Mas Eu tenho certeza Que eles vão querer batalhar Então Pelo menos eu ganho Um pouquinho de experiência Para ter um yokai aqui Seria uma boa Se eu descobrisse logo de cara Que Que é você O yokai por trás do portão Bom Você está em frente a um portão Quem sabe Não Eu acho muito difícil De Uma cabeça flutuante Com Cabelo colorido Ser o responsável Pelos portões Mas E aí Você Está vendo que está tudo Colorido Igual arco-íris Não tem nada Mais colorido Que você aqui Tem alguma coisa Que você quer me perguntar Nós estamos atrás Do yokai Responsável Por fechar o portão Tem alguma ideia Ah Bom Você está falando Portando café Não é Sim Então Significa que você Sabe quem foi Então por favor Ainda bem Que eu não Que eu não perdi as esperanças Apenas relaxe Relaxe Vamos brincar Primeiro Ah Brincar Vamos ter uma pequena batalha Então eu conto você Tudo que eu sei Tudo bem Então Eu só preciso te bater Né Tirar uma surra Com os meus yokais E você não vai durar Muito tempo Se é Tipo eu usei uma Rolê Que eu subi orb nele E ele está Nenhum 26 Então Eu não sei se você Tem muita chance Tá legal Cheio de unit Está todo mundo junto Que é ótimo Eu não faço ideia Do que esse bônus Significa Eu tenho que ler Sobre os bônus Eu ainda De novo Pela milionésima vez Eu ainda não prestei atenção Em nada do combate De yokai watch 3 Eu não estou nem aí Para isso Até Nossa Eu não quero dar spoilers Mas tudo bem Vocês vão entender em breve Daqui a alguns capítulos No jogo Eu não quero perder meu tempo Prestar atenção em combate Mecânica de combate Não é necessário ainda As coisas estão fáceis Então Vamos apenas seguir O Sapien Precisa de muita experiência Para o pai Caramba Ele está muito forte É Isso foi muito divertido Você é muito forte E uma promessa É uma promessa Então agora Conte tudo o que você sabe Sobre aquele portão Nada What Ah Nada Eu mantive minha promessa Eu disse tudo o que eu sei E o que eu sei É nada Ah What the fuck Hayley Chuta essa cabeça Ah Mas que truque barato Olha Nós temos que procurar Em outro lugar agora Que saco Ai meu Deus Cara Como eu queria chutar Sua cabeça Para longe Mas Eu tenho Um caso de detetive Para descobrir Ok Era esse cara Que estava por trás Do portão Esse tempo inteiro Era um hacker Chamado Hacking Que chama a gente De noobes O tempo inteiro A cada sentença Literalmente Mas Era ele que estava Responsável pelo portão A gente ordenou Que ele descesse o portão E É bom Que ele desça isso Muito obrigado Hacking Eu te perdoo Por me chamar de noob O que Link com o Nate Não Pera Por mais que eu ame o Nate Eu tenho um irmão Para salvar agora Eu estou realizando O sonho de menino De ficar De noite Dentro de um shopping Mas Não Eu tenho que salvar O meu irmão antes Ok Calma Eu não gosto De como tem um ponto De salvar aqui Bom Eu já deveria esperar Não é Vamos só Recuperar a vida dos Yo-Kai E Descobrir Quem está por trás disso Uou What? Tudo isso de Meu Deus Que pesadelo Eu odeio crianças Uau Pera O que está havendo aqui? Joshua O que você está fazendo? Espera só Até a mamãe descobrir Que você fez isso tudo As crianças Não estão tontas Não Olá Irmã Venha brincar Hã? Venha brincar Irmã Então Todos os seus problemas Vão Desaparecer Garota Você tem cinco anos Você não tem nenhum problema O professor É tão legal Ele vai deixar Você se juntar A nós Mano Joshua O que aconteceu com você? Xa Isso mesmo Todos podem brincar Aqui comigo Venha comigo Se você quiser Você é livre Para fazer isso É Esqueça o dever de casa Esqueça as tarefas Em casa Aqui você pode brincar O quanto quiser Então Quem está esperando? Venha E se junte a mim No meu joguinho Ernie Tem um yokai aqui Eu tenho certeza Eu aposto Minha orelha direita É sério Não me diga Foi muito óbvio Isso não foi Bom Ok Tá bem aqui Na nossa frente já Eu sou o Slacker Jack O professor da diversão Isso mesmo Que são isso Novos alunos? Bem vindos A minha escola Eu acho que vou continuar Na escola elementar De Springdale Obrigada Ele não vai aceitar O nome como resposta Na escola do professor Você pode esquecer De todos os seus problemas Então veia comigo Não tema Sem medo E sem lágrimas Juntos podemos brincar Chalalalala Ora seu Essas crianças Estão sendo controladas Como marionetes Ai meu Deus Isso é tão assustador Agora Apenas ouça o professor E seja uma boa criança Ah Que tal Não Aos céus Mas que criança Travesso você é Então travessa Que não vai ouvir O professor Então Deve ser punida E ai vamos nós Já era esperado Uma batalha contra ele Eu não faço ideia De como vai ser esse combate Mas Slacker Jack É o seu nome Ele não parece Muito ameaçador Eu não faço ideia Do que ele vai fazer Mas já começamos Dando nele Eu não consigo fazer isso Com o sapien aqui do lado Que é uma droga Vamos lá Agora que eu tô no meio Ah beleza Eu posso dar o soul ultimate O sapien Mostra pra ele O que que ele fez? Notas misteriosas Aparecendo em volta Do Slacker Jack O que que isso faz? Meu Deus Ele deu Ele deu espírito Em todos nós Droga Money beam Isso deve dar um bom dano nele Vamos lá Ué O que? Ele tem um escudo? Espera Essas notas Essas notas São o escudo dele E agora Não droga Eu tenho que dar por favor Nos yokai Isso é muito mal Pera Eles vão ficar se atacando O tempo inteiro Droga Para de matar Niner original Blazion Você se mateu What the hell Ok calma Eu preciso Dar o purify neles Droga O original já era Ai meu Deus Purify agora no blazion Rápido Eu sempre tenho que dar o purify No sapien Em qualquer batalha Porque ele é o que tem mais dano E eu não quero correr o risco De Meu Deus Ele controlou a gente Para mudar de lugar Isso é mal Eu não quero correr o risco Nenhum De o sapien Com todo o nível dele Bater em eu Caio de nível muito mais baixo Então vamos tomar cuidado com isso Ele já perdeu Um quinto Um sexto do HP É só continuar com esse risco Se eu conseguir usar o source waste Do blazion agora Droga Pera Ah não Ele usou essas notas de novo É sério Ai meu Deus Isso vai ser complicado Se ele ficar usando isso o tempo inteiro Vamos Blazion Blazion Fist Diz que isso acerta Porque em área Não Nossa Droga Ok Eu tenho que ficar Ai meu Deus Ele tem essas notas musicals de novo E ele nos deu In spirit mais uma vez Isso é um grande problema Oh shit Terra porra Ah eu não gosto De isso cara Terra porra Também está com muita pouca vida Ele vai nos trocar de lugar De novo E trocar o lugar Do sapien Ok Terra porra Ai meu Deus Ele bateu no blazer Eu não tenho que dar por fight Todo mundo aqui de novo Pera Nos Ronald Eu tenho que tirar eles dali Rápido Terra porra Ok Estamos bem Mas eu não sei Quanto mais tempo A gente não está conseguindo dar dano Nenhum nele Eu não tenho tempo Para fazer nada Ele sempre nos dá por Aliás Ele sempre nos espírita E ativa aquelas notas musicals de barreira Ai meu Deus Isso é péssimo Eu vou ter que curar ele de qualquer jeito Então Recorre um pouquinho O HP do blazer Por favor Terra porra É tanto faz Para ser bem sincero Ah pera Ele vai dar o seu sol Não Pera Eu tenho que divirar disso Por favor Ok Divirar disso o sapien O que? Ele mudou de novo de lugar Não Ele mudou o lugar do sol Isso é possível Holy shit Ele acabou com o terra porra Droga Nada bem que o sapien Conseguiu desviar Porque isso deu muito dano O que? Espera É isso Ele nos deu uma arma Perfeito Eu só preciso chegar até lá Ando o sapien na corda E eu só tenho que esperar Ele fazer isso daí Beleza Ele usou isso Agora eu só tenho que esperar Ele perder todos esses escuros Para eu pegar essa arma Talvez perder um pouco até E com sorte O sapien consegue carregar a tempo Ah não Droga Ele nos deu Spirit Droga Isso é muito mal Cara Se ele não tivesse nos dado Spirit Eles conseguiriam talvez Atacar Droga Isso vai ser uma perda De um bom item Meu Deus Se ele não tivesse dado Spirit na gente Eles conseguiriam atacar Várias vezes Essas notas Mas o caso Daria ter o tempo Do sapien Bem no momento Que acabava Essas notas Atacarem ele Com a pistola Droga Cara A gente perdeu um ótimo item Que eu não sei Se a gente vai ter chance De utilizar de novo Eu tenho que dividir Isso de qualquer jeito Tomara que ele não mude De lugar Talvez seja só o socialmente Que ele mude Ele tá quase Com metade da vida Mas isso tá sendo Bem complicado Porque ele não nos deixa Usar o socialmente Não tem espaço Pra agir O trader também Ele tá com uma boa vida Não tomou nada Isso deu na índia Mas eu não sei Se ele é um bom E eu cair pra essa batalha Ele só tá ali Pra estar Porque Exatamente Não tem o que fazer Agora vai tentar usar o socialmente Do blazer Que isso funcione Droga Não De novo Eu literalmente não consigo Ele sempre tem Ou as notas musicais Ou a gente Inspiritado Isso vai ser muito complicado Derrotar ele só no auto-ataque Mas ele já tá com metade da vida Que é um bom sinal Tiramos mais uma nota musical dele Ele só tem mais três Eu espero Vamos continuar dando dano Trocar, traduzir o caso do lugar E agora Esperar que ele continue assim Que é isso Eu tenho os droga De novo Spirit Ah, droga Isso é mal Anda, pessoal Eu vou esperar um pouco Pro socialmente do sapien Anda, precisa que vocês Ataquem ele Ah, não Droga Eles são espiritados Isso não vai funcionar Ai, meu Deus Eu tenho que curar o sapien também Aliás, o blazer Eu não posso perder o blazer E o sapien De jeito nenhum Eles são a minha maior fonte de dano A única que eu tenho na real Então Eu só preciso Deles dois Os outros Yokaze Eles estão ali Só pra replacements Eu não tenho que me preocupar Muito com eles vivos Eu posso trocar eles De qualquer outro Só pra poder dar um daninho E servir de tanque E agora que eles tomam Outro Spirit Droga Não, give in É o sensualmente de novo Eu tenho que sair daqui rápido Anda Ok Ah, não De novo ele trocou de lugar Ah, cara Isso é muito mal Ele tá trocando toda hora O sapien Não vai estar bem Mas o Twitter Eu não sei E o blazer Também vai apanhar Droga Blazer Por favor, aguenta firme Holy shit Esse foi por muito pouco Blazer tá vivo O que é ótimo Eu só tenho que Tomar cuidado com a vida dele agora Cureira completamente Maravilha O sapien tá com metade da vida Eu tenho que tomar cuidado Com isso também É bom que Ah, droga De novo Ele nunca Ele nunca vai conseguir Tomar um soulmate Sequer, cara Por favor Eu só preciso acertar um soulmate Pra me sentir satisfeito Nessa batalha O sapien Agora eu tenho que desviar Eu acho que esse daqui Ele não muda de lugar Então eu tô seguro agora Espero que sim Vamos lá Me diz que sim É isso Eu acho que ele não vai usar O campo de Ele não vai mudar o campo de novo Vai só no seu soulmate No give in Que ele muda Ele só tem que ficar inteligente Eu vou tentar usar o soulmate do Meu Deus Eu acho que eu vou conseguir Finalmente usar o soulmate do Blazion Isso É o primeiro soulmate Que eu acerto nessa batalha Finalmente Eu já tô satisfeito agora Não deu dano nenhum Deu basicamente o mesmo dano Que o Yo-Kai daria No alto ataque agora Contra ele Mas com o Blazion E o sapien Com a vida inteira Eu me sinto muito mais confortável Mesmo o Triller Falecendo aqui agora Eu ainda tenho O Suspicione Para Espiritá-lo Talvez o espírito Do Suspicione É muito Muito roubado Então quem sabe Eu não consigo Por favor Acerta Ok Ele acertou Essa é a minha chance O sapien Vá para o meio Use seus soulmates Pera O que? Ele não tem Ah droga Ele não tem ainda O soulmate Falta muito pouco Droga Não vai dar Não vai dar Eu não quero usar o item Nele agora Para aumentar o soulmate Porque eu poderia Estar perdendo a chance Do cooldown De ter um item De curar Se eu precisasse Na verdade Eu não vi isso Droga Cara Se eu tivesse O soulmate Cheio Eu conseguiria usar O soulmate Do sapien Bem na hora Que ele tomou Aquele spirit O spirit Do soulmate Do suspicione Mais uma vez É muito forte Bom Eu acho que eu vou apenas Ah droga De novo Esse purify Tudo bem Ele está Com um quarto de HP Eu acho que eles conseguem Derrotar Ele só anota o ataque Vamos só dar o purify Em todos eles Ué Frostina Ah ela só está com uma 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 cola Não é nada demais Mas muito obrigado Por aparecer Eu adoro você Você é a melhor Eu caí do mundo Te amo Ah Ok Blazion E os dois já estão Fora do espírito Agora vai dar o Rubens Vamos desviar disso Maravilha Eu sei como desviar Do soulmate dele Eu só tenho que esperar a hora Enquanto isso Eu vou tentar tirar O spirit do suspicione E deixar ele purificado Maravilha E agora é só contar Com o spirit do suspicione Aí vem É o que vem Eu tenho que esperar Um momento certo Para desviar Que vai ser Agora Eu sei exatamente Quais vão ser as escadas Que ele vai atacar E eu consegui desviar Completamente Acabou o seu jogo Slacker Jack Eu não sei o seu nome certinho Mas vai ser esse agora Nós conseguimos desviar Perfeito Com todos os três Eu cais Agora é só uma questão de tempo Eu vou conseguir acertar o soulmate Do O sapien Não Droga Mas tudo bem Não tem problema O anemia vai conseguir tirar Pelo menos uma barreira disso Já está de bom tamanho Eu não lio para acertar o soulmate Só quero Tirar logo essas barreiras E matar ele Com alto ataque Falta muito Muito pouco Ele já caiu Para um sétimo de HP Eu chutaria Um sexto Eu adoro fazer essas contras Vocês sabem O sapien Eu acho que o seu soulmate Nem vai ser necessário Aqui agora Eu vou te dar o leite Só por precaução Vai que eu precise Porque eu posso encerrar Essa batalha com o seu soulmate Seria muito maneiro Mas Eu realmente acho Que não é o caso Ele está dando dano absurdo Só com ataques normais Deu dano absurdo no blazer Também Só por garantir Eu deveria manter o blazer Insegurança Então Eu realmente não quero Depender só do sapien Para dar dano Blazer Segura um pouquinho E agora sim Acabou Slackerjack Toma isso Ah droga Sério Ok Você não tem que se preocupar E mudar a gente de lugar Porque acabou para você Com esse golpe Do blazer Finalmente cara Eu sempre fico sem fôlego Nessas batalhas Mas meu Deus Que batalha chata Esse cara não nos deu Uma oportunidade Para usar o sotio Eu só acertei Uma vez com o blazer Eu devo dizer As batalhas de Yokiwatch 3 São chatas E setas de boss Porque O que Yokiwatch 2 Tinha de batalha interessante Com o boss Yokiwatch 3 Também tem um pouco Embora eu ainda perca Eu ainda sinto um pouco De saudade de Yokiwatch 2 Mas enfim Estou tão feliz Que nos encontramos Farei vocês Os mascotes Do seu professor Eu acho que Não tem professor nenhum Para essas crianças Eu não entendi Eu acho que eu traduzi errado Mas enfim Por que essas crianças Vieram aqui? Ah Elementar Essas pobres crianças Estavam perdidas E só queriam brincar Tudo que elas queriam Era poder se livrar Das tarefas de casa E tudo mais Eu não poderia Ficar vendo Essa cena triste Então eu decidi Salvá-las Você as salvou As salvou de que? De fazer Dever de casa? Que bosta Acredita em mim Não há nada mais Que eu gostaria de fazer Além de ficar O dia inteiro Brincando Eu poderia ficar O dia inteiro De todos os dias da semana Assistindo maratona Jusceler Kewris E comprar Todos os Os pingentes Do champ Com o meu dinheiro Na carteira Para mais E se eu fizesse Tudo isso Seria uma vida Perfeita demais Pra você Talvez Eu ia acabar Ficando preguiçosa E seria apenas Uma Perda de espaço Entende? Eu ia estar ocupando espaço Ah Xa lala Hi 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 Ah Qual é a graça? Eu estou falando sério Bem Hi hi Isso é um jeito De ver as coisas Xa lala What the fuck Cara Eu suponho Que um bom professor Não impediria Suas crianças De crescer fortes Eu acho Que essa aula E essa escola Deveriam chegar A um fim What it? Ah Eu acho que sim Crianças É hora de ir Para casa Xa lala Cérebro Mas eu sou de criança Bora metade da minha audiência Jocaiote Seja criança Nossa Apenas chame Quando quiser Estarei sempre aqui Se você precisar De um professor Eu serei sempre Seu amigo Minha cara Durma bem Ah Eu acho que eu vou passar Vai passar de ano Não é? Não é? Eu acho que com isso Acaso Encerrado Mãe? Hayley Onde Raios Está você? Ah Desculpa Mãe Josh está com você Ah Sim Sim Ele está comigo Ah Já estamos Voltando para casa É menor mesmo Eu vou encontrar vocês Na metade do caminho Sim mãe Não se preocupe Isso é uma cidade Mais segura do mundo O país é mais seguro do mundo E o Joshua Está com a melhor sobra do mundo Parece que ele está dormindo A beça Eu só vou ter que carregá-lo Então Ai garoto Efeitos sonoros Ok Vamos para a nossa agência Quem sabe o que vai estar nos esperando por lá hoje Talvez nada Não temos de muita popularidade Sabe Ah Joshua Você vai sair de novo Mana Sim Qual o problema É melhor que ele não conte para a mamãe Então até mais tarde Ah Há Ele está agindo estranho Bem Tanto faz Nós temos alguns mistérios para resolver Pode apostar Eu tive esse sonho Na noite passada O sonho é que você me salvava de um monstro Então Valeu Você foi bem legal E mana Ah Não foi um sonho Quando você tem oficina Outil O Oh O Assim Um Eu não quero saber I mean MONSTER MOVIES! Giant beasts wreaking havoc on the big screen!... E o fearsome roar that shakes the banner! You just can't get that if you watch at home! O-o-o-o-what in turnation? Monsters in Springdale?? Yeah right! You've been watching too many monster movies. No way! Seriously, super seriously?! Chapter 5, Laser Kong T versus YOKAIJU! I'll be there with bells on!